Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Zagueiro que esteve em uma das equipes que conquistou o acesso para a Série A de 2025 pode estar fechando com o Clube do Remo para a próxima temporada. A gente vai trazer aqui quem é esse jogador, se seria uma boa contratação para o Leão Azul de Antônio Baena. Atacante do rival poderia estar chegando para o Clube do Remo para 2025 também. A gente vai conversar sobre essa possibilidade aqui neste vídeo. Quero também falar sobre mais um empréstimo acertado pelo Clube do Remo de um atleta que pertence ao seu elenco visando o futebol paulista, uma parceria com uma equipe do futebol paulista. Quero também trazer uma atualização sobre o técnico Rodrigo Santana e a declaração de um goleiro que estaria no radar do Clube do Remo para 2025 também. Antes peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante pessoal para que ele chegue ao máximo de remistas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo é só clicar no botão gostei que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Meta para esse conteúdo aqui de mil likes. Mais uma vez tenho certeza que a gente vai alcançar essa meta importante também. E verifique a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, vai ficar aí no primeiro comentário fixado o link lá do nosso Instagram para você concorrer ao sorteio de dois mantos do Leão Azul Paraense em alusão a marca de 33 mil inscritos alcançados aqui no canal. Então te inscreve aqui no Chaves Remista e já segue a gente lá no nosso Instagram. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio e o patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Amanhã tem simplesmente aí Palmeiras e Botafogo, jogo que pode estar decidindo o Brasileirão de 2024, jogaço de bola, o Botafogo querendo recuperar a liderança, o Palmeiras querendo disparar e o Botafogo que também está dividindo atenções com a decisão da Libertadores no próximo sábado diante do Atlético Mineiro. Claro que vocês já podem fazer as suas profecias jogando com a responsabilidade com a Bete do Brasil. Então pega o seu celular, aponta a câmera dele para o QR Code na tela e também clica no link que vai ficar no primeiro comentário fixado. Bete Nacional, a Bete dos brasileiros. Recado especial também da Dalipix, que está chegando para revolucionar a forma com que você enxerga o entretenimento aqui no norte do Brasil. Sigam a Dalipix oficial nas redes sociais e também aqui no YouTube e aguardem as novidades. Dalipix, jogando limpo, todo mundo ganha. Galera, é o seguinte, quero trazer aqui algumas atualizações para vocês. Primeiramente sobre o técnico Rodrigo Santana. No último sábado, a Remo TV soltou um material com o Rodrigo Santana lá na loja do Clube do Remo ali do Baenão. Ele falou sobre a questão envolvendo já o planejamento da pré-temporada, jogadores que estão no radar do Clube do Remo, jogadores que já estão fechados. E a gente vinha comentando de que ele já estaria aqui em Belém realizando os trabalhos para essa pré-temporada. Mas na verdade a informação que chegou para mim hoje é que ele veio aqui resolver alguns assuntos particulares e também relacionados ao planejamento para o ano que vem, mas já retornou lá para a cidade de Belo Horizonte, onde ele tem residência com a sua família. E vai chegar aqui em Belém no início de dezembro, justamente já para a pré-temporada que começa para o Clube do Remo no dia 4 de dezembro, beleza? Então só para atualizar vocês sobre isso, porque deu a entender que ele estaria aqui já em Belém, mas não, só chega aqui no dia 4 de dezembro o técnico Rodrigo Santana. Galera, o Clube do Remo acertou o empréstimo do volante Paulinho Curuá para a equipe do São Bento, lá de Sorocaba. Mesma equipe que o Felipinho também vai, como emprestado, né, para a equipe lá de Sorocaba, o Remo também firmou uma parceria com a equipe do São Bento, assim como o São Joséense lá do Paraná, que vai disputar o campeonato paranaense, e onde vai o Ronald, o Henrique Vigia e também o João Nilson. O Curuá, que, salvo engano, tem contrato com o Rema até 2026, será emprestado até o fim do estadual, lá de São Paulo, e depois a gente vê, né, como vai ficar a situação do Curuá, que nos últimos jogos aí da Série C acabou sendo utilizado, né, jogou a partida do acesso, mas vai ganhar essa rodagem aí, a gente torce para que ele consiga encontrar o seu futebol por lá também, consiga evoluir na sua carreira. A gente deseja boa sorte aí para o Paulinho Curuá, que está no Clube do Remo desde a temporada de 2021. Galera, hoje pela tarde, está em uma live destinada a torcedores do Volta Redondo, o goleiro Jean Androsny. Ele falou sobre a questão de um possível interesse do Clube do Remo na sua contratação. O jornalista Michel Anderson tinha trazido essa informação de que o Remo teria interesse na contratação do Jean Androsny, mas o Jean Androsny desmitiu que teria esse interesse do Clube do Remo, de uma certa forma tranquilizou lá os torcedores do Volta Redondo ali, que foi um dos principais destaques do Voltaço na campanha de acesso, que terminou com o título da Série C. E, de uma certa forma, né, acabou também agradecendo aí aos torcedores do Clube do Remo que falaram sobre o seu nome durante esses dias, tá? Lembrando que eu trouxe uma informação para vocês que eu tinha recebido de que o Remo só vai contratar um outro goleiro mais perto da Série B. Por enquanto, vai ficar com o goleiro Marcelo Rangel e o Léo Lang. Claro que isso pode mudar também de acordo com o planejamento, mas até o momento, essa é a informação que eu recebi para vocês sobre um possível terceiro goleiro para o Leão Azul paraense. Galera, agora há pouco, tá? Eu recebi uma informação de que o Gian Dias poderia estar chegando para o Clube do Remo, atacante que encerrou a sua participação na Série B pelo Paissandu, nosso rival. Em 2024, ele marcou 6 gols e deu 8 assistências. Fez 46 jogos em 2024. Ele não foi tão aproveitado assim na Série B, mas durante o Campeonato Paraense e Copa Vida ele jogou muita bola, foi muito bem aproveitado por lá e tem esses números bem interessantes. Basicamente, um jogador de segundo tempo na equipe do rival e surgiu esse nome aí durante a tarde nos grupos de WhatsApp, chegou para mim essa informação, mas eu não consegui confirmar nada até o momento. Inclusive, mandei esse nome para alguns colegas da imprensa aqui tentarem verificar sobre a veracidade ou não e nas próximas horas a gente pode estar tendo informações sobre essa questão envolvendo o Gian Dias, atleta que esteve no rival em 2024. Dei também a sua opinião aí nos comentários sobre esse jogador, se seria ou não uma boa contratação para o Clube do Remo. Hoje, o jornalista Magno Fernandes trouxe a informação lá no seu Twitter de que o zagueiro Matheus Felipe pode estar chegando para o Clube do Remo para a próxima temporada. Ele que esteve no elenco do acesso do Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Ceará empatou em 0x0 com a equipe do Guarani. E lembre-se do que eu falei, de que o Remo está firmando uma parceria com o Fortaleza e o Ceará e que pode estar trazendo esses jogadores para cá. Conseguindo o Magno Fernandes, o Matheus Felipe está bem perto de fechar com o Clube do Remo. Inclusive, ele pertence à equipe do Atlético Paranaense. Está emprestado ao Ceará para... para essa temporada de 2024. Ele esteve emprestado. Ele foi titular durante o Campeonato Cearense pela equipe do Vozão Alencarino. E, nesse ano de 2024, ele realizou 37 partidas e fez um gol. Ele tem passagem, como eu disse, pelo Atlético Paranaense, onde ele pertence, CSA. Também tem passagem pelo Mirasol, Grêmio Prudente e pela equipe também do... Juventus de Jaraguá, lá de Santa Catarina. Só pegar a idade aqui do Matheus Felipe, ele tem 26 anos. Ele não foi titular na Série B. Ele era reserva. Se você pegar a última escalação do Matheus Felipe, vou até pegar aqui e abrir para vocês na tela, vocês vão ver que ele não era titular. Ele estava no elenco, mas ele não era titular. Os titulares eram outros atletas. Mas eu lembro do Matheus Felipe jogando pelo Campeonato Estadual, inclusive o jogo contra o Fortaleza, que é aquele jogo que todo mundo para para assistir. E eu lembro dele com boas atuações pela equipe do Ceará. Também lembro dele com boas atuações pelo Atlético Paranaense. Foram as duas equipes que eu cheguei a ver jogos do Matheus Felipe. Então, como vocês podem ver na escalação do Ceará, ele não era titular. Está ali com a camisa 42 no banco de reservas. Fez 37 jogos em 2024. E é aquela coisa, pessoal. Com certeza, os jogadores que estavam aí na equipe titular do Ceará devem ter outros destinos. Com certeza também o mercado da bola vai ser bem concorrido por esses jogadores. Mas eu achei que ele tem números interessantes aí que poderiam chegar ao Clube do Remo em 2025. Acho o nome interessante, o do Matheus Felipe. Eu acho ele um jogador também interessante. E pode estar fechando com o Leão Azul para 2025. Lembrando que a questão envolvendo o Bruno Mello não avançou, né? Por conta aí do interesse do Coritiba. E o Matheus Felipe pode estar chegando aí para reforçar o Clube do Remo na próxima temporada, tá? Queria muito que vocês também dessem a opinião de vocês. Meio que dividiu opiniões aí sobre o nome do Matheus Felipe. Mas eu acho, sim, um bom jogador. Tem uma idade interessante. 26 anos apenas. Então acredito que conseguiria, assim, exercer um bom futebol aqui no Leão Azul paraense. Queria muito que vocês comentassem também sobre esse nome que surgiu hoje. Inclusive, né? Está em conversas diretas com o executivo de futebol Sérgio Papelin. Justamente por aquela parceria que o Remo pode estar fechando aí com o Ceará e o Fortaleza. Beleza? Galera, antes de encerrar esse conteúdo, tá? A gente vai trazer o recado especial aqui das lojas do Clube do Remo no 800 e também do Chaco Metrópole. Para você que quer presentear alguém com o manto do Clube do Remo e se presentear também com a camisa do Leão Azul paraense. Visite as lojas, atendimento especial. E mais uma vez, nesse final de semana, vai rolar mais uma Super Black Friday com vários descontos especiais para o Fenômeno Azul. Recado especial também da DNA. Cursos técnicos para você que quer investir na tua carreira profissional com direito a estágio e encaminhar para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do nosso, do Brasil. Entre em contato com a DNA e conheçam os cursos disponíveis. Recado especial também da Estileira Bonés que convecciona que os bonés especiais do Chaves Remista vai estar chegando agora no mês de dezembro e você já pode também pedir o teu boné para a tua empresa, para o teu grupo de WhatsApp, para a tua torcida organizada com a galera da Estileira Bonés. É isso meus amigos, mais uma vez eu peço muito like de vocês, que vocês verifiquem a descrição no canal, comentem os assuntos deste conteúdo que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!